Tem o Marana tocando na bola e tocando mal, errando o passe. Torcedor do Atlético já tá mais impaciente agora na arquibancada. Olha que falta duro, hein? Vai ter amarelinho? Carlos Eduardo, ó. O Marana tá sentindo muitas dores, ó. O amarelo tá na mão ali do árbitro, ó. Carlos Eduardo. Daqui a 11 dias só lá em Gragança Paulista. É, ele chegou duro, né? Só na perna do Marana não entrou bem o Carlos Eduardo. Ele entrou pra ser um cara, pra movimentar-se. Recuperar o Atlético. Passa muito pela Copa também. Torcer pra não ser nada. Ó, tá com dificuldade de caminhar o Arana, ó. Vai ser difícil ele voltar, hein? Mais três minutos. Tem condição de jogo o Arana, olha aí, ó. Não tem como, vai fazer número até o fim. Vai na raça.